Olá, alunos, tudo bem? Veremos hoje a otimização de problemas experimentais com múltiplas respostas, ou seja, com mais de uma função empírica. Neste exemplo, peguei um exercício do livro do Montgomer, 2009, de alinhamento de experimentos. Nós temos aqui 2x e 3y, que é o rendimento, a viscosidade e o peso molecular. O primeiro passo é encontrar as funções empíricas para cada y. Então, o y1, já lembrando o seguinte, ao fazer o Excel, vocês devem criar todos os vetores colunas que usaremos para gerar a função empírica, recordando que no caso do método da superfície de resposta, nós temos funções quadráticas, que ao conceito mesmo, termos de potência no máximo igual a 2, e interações de no máximo segunda ordem, como expresso aqui em vermelho, o x1 vezes x2. Então, o y1 não foi significativo a interação. Tirei a interação no modelo, rodei novamente a regressão, todo o p-valor é menor que 5%, e o nosso r² ajustado está maior do que 70%. Então, atendeu os requisitos. Já para y2, somente o termo x2², que foi significativo e também a constante. Todo o p-valor também está menor que 5%, e o r² ajustado maior do que 70%. Contudo, pessoal, para y3, o r² aqui está um pouco abaixo do nosso limite mínimo, que seria 70%. Porém, para fins didáticos, usarei essa função empírica, tá? E só foi importante para essa função empírica a constante e os termos lineares, ok? Aqui em negrito. Transferi esses dados agora para o Excel. Aqui está. Coloquei o limite inferior para cada y, o target para cada y, e o valor superior para cada resposta, função empírica, ou função objetivo, porque agora nós iremos, de fato, otimizar. Nesse caso, pessoal, o primeiro passo é o seguinte, encontrar e as modelar cada função empírica no Excel. Aqui está o meu modelamento, tá? x1 e x2, vai aparecer em l18 e l19, pegando os coeficientes para y1, a mesma coisa para o y2, tá? E, por fim, a mesma coisa para o nosso y3. Bom, no exercício do Lidl-Montegomber, as respostas são nominais. O que significa isso? E o que nos importa é o valor target. Então, agora vamos modelar isso aqui no nosso Excel. Igual, se esse y for menor do que o limite inferior, vale zero o denormalizado. E se esse y for maior do que o nível superior de variação para essa função empírica, também vale zero. Agora, se o nosso y for maior ou igual ao target, nós teremos a seguinte normalização. o y otimizado menos o u dividido pelo target menos esse u. Caso contrário, a outra regra, que seria o y otimizado menos o limite inferior dividido pelo target menos esse limite inferior. Podemos aqui arrastar. Bom, a função desejabilidade é a média geométrica dos desenhos individuais. caso você queira fazer a mão, seria igual esse vezes esse vezes esse elevado a 1 sobre 3, que é a raiz cúbica disso, tá? Bom, agora podemos ir para o solver, dados solver. No solver, pessoal, a função de desejabilidade, ela sempre será maximizada. Nós temos apenas duas variáveis aqui. E adicionar aquela restrição esférica, que eu já comentei em aulas anteriores com vocês. pois aqui utilizamos o arranjo composto central. E desmarcar aqui, pessoal, tornar as variáveis restritas, não negativas, desmarcam isso, pois, como está codificado, vai variar entre um menos axial e um mais axial. E aqui rodar pelo GRG. Resolver. Bom, colocando como ponto de partida para o algoritmo GRG, o 0 e 0, de novo, solver, resolver, nós temos essa solução. Aqui, em amarelo. O natural e o codificado. E o valor da desejabilidade de 96,55%. Aqui percebe-se que tanto o Y2 como o Y3, nós atendemos plenamente o alvo, o target. Já o Y1, o alvo era 80. Nós conseguimos aqui, nessa solução, no valor de 79. Tudo bem? Comentei com vocês a questão do ponto que o GRG, para algumas funções empíricas, só garante o ótimo local. Talvez ele chegue no ótimo global, só que difícil você, de fato, confirmá-lo. E a função desejabilidade, por ser expressa pela média geométrica, que é uma função estritamente não-linear, ou seja, cheia de ótimos locais. Logo, se você trabalha com o GRG, como o otimizador, o algoritmo, na função desejabilidade, o que nós teremos são várias soluções de ótimos locais. Vou mostrar aqui para vocês entenderem. aqui nós rodamos partindo de 0 e 0. Vamos supor que fosse de menos 1 e mais 1, menos 1 para x1 e mais 1 para x2. Os novos pontos de partida para o algoritmo. O que aconteceria agora? Vamos ver. Dados solver resolver, nós teríamos uma outra solução aqui pior do que a anterior, porque a anterior nos deu quase 97% da função desejabilidade. Nessa solução, que deve ser um ótimo local, nós encontramos uma solução pior do que a anterior. então de novo, 0 e 0. Solver resolver, obtivemos aquela solução. Aí se for 0.5 e 0.5 por exemplo, no caso aqui nós temos que tomar cuidado para nem uma função zerar. Estamos para cá menos 1.5 e menos 1.5 não pode porque zerou essa aqui. No positivo, 0.2 0.2 menos 0.2 Então vou partir desse ponto agora. Por que eu fiz isso aqui na mão? Como a função é uma média geométrica, eu não posso, eu tenho que só jogar valores aqui, iniciais, para o algoritmo, de forma que nem um Dzinho individual ou zero, senão não vai rodar o GRG. Solver resolver, obtivemos aquela solução inicial com 1.00. Como é um valor bastante expressivo, pode ser até um ótimo global, só que eu não posso afirmar aqui com vocês. Cuidado quando colocar isso nos artigos de vocês ou na tese ou dissertações. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau.